Um sonho de verão acontece tanta coisa Só a música pode dizer Piano, Marcelo Renanço Foi um sonho de verão Numa praia Quatro semanas de amor Em noites de luar Sobra a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu me escrevi Na areia A onda do mar apagou E cada pôr do sol A saudade incendeia Meu coração Se o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Eu e você